E aí meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir o jogo contra Bruno Barros e Tavinho contra Lalazinho e Juninho de Manaus, então vou pedir pra você se inscrever no canal deixar seu like que ajuda demais, se você não tem noção, então já deixa o like agora, não deixa pra depois senão você esquece, se inscrever no canal do jogo contra e bora pro jogo né, sem mais delongas Lalazinho e Juninho, e deixar o like aqui também que eu não tinha deixado e Tavinho, Juninho de Manaus tá, não é o Rio não, Tavinho, Bruninho, pancada, Juninho defendeu, Lalazinho, Juninho Boa bola do Juninho, Juninho que ficou muito triste quando ele perdeu agora, eu falei com ele lá fora ele tava um pouco triste, mas é normal cara, isso é normal, perder faz parte do jogo né Gui ganhou cara, acabou de ganhar, lá vem o Shark do Jômei esse cara tá com replay do outro jogo ainda Ingrid Araújo na ação boa, o que vale é a intermissão e a maior futebol, isso aí é verdade o que vale é a maior futebol, parabéns galera da organização, muito obrigado Ingrid, valeu mesmo você tá bem meu irmão, crítica construtiva pra cima, valeu Pedro Henrique, valeu meu irmão, tamo junto Bruninho pra fora, 2x1 é o placar, Juninho e Lalazinho, Juninho de Manaus e Lalazinho tranquilo o narrador, pra cima, que é assim que se inicia, logo está estourado aí, valeu Isaías Tavares é nóis meu irmão, tamo junto, Bruninho, levantou Juninho, lá vem o Lalazinho, passou a bola certo, que bola do Bruno Barros, mas o Tavinho também, pôs na Conde e Escom é verdade, isso é verdade, valeu galera pela crítica construtiva, sempre bem-vindo a essas críticas construtivas, tá bom, isso ajuda muito a gente melhorar Juninho, Lalazinho, Juninho de Manaus, diagonal, em cima do Bruno Barros Tavinho, comprou a bola cara, essa diagonal do Gravinho foi praticamente porra, batendo porrada pra baixo a diagonal galera, galera, amanhã começa às 14 horas o evento, jogo contra, se eu não me engano começa às 17 ou às 18 horas, eu vou confirmar, mas fiquem ligados aí no canal, no Instagram Juninho no fundo, que bolão do Juninho, 4-3, quem quiser ficar por dentro do futebol em Manaus também, nós temos um canal chamado Manaus FTV, quem quiser só é seguir lá, beleza? fica a dica aí, Manaus FTV eu que filmo os jogos, eu que tiro as fotos, eu que narro e assim a gente vai seguindo lá vem o Bruno Barros Juninho levantou o Lalazinho, Juninho no fundo, que bola é essa do Juninho, meu irmão 5-3 o placar Juninho e Lalazinho 5-3 o placar eu vou ficar atualizando o placar pra vocês toda hora beleza? já que não tá aí no YouTube aí, eu vou não tá na televisão na tela de vocês eu vou atualizar aqui pra vocês 5-3 o placar, o saque do Juninho Bruno Barros Lalazinho, lá vem o Bruninho pancada, Lalazinho não conseguiu chegar foi rede do Bruninho? juiz marcou rede do Juninho do Bruninho 6-3 o placar e Juninho vai pro saque de novo Juninho, Manaus Bruno Barros levantou o Tavinho passou Juninho, lá vem Lalazinho Bruno Barros já deixou na boa já deixou na boa pro Tavinho 4-6 o placar 4-6 saque do Bruno Barros os caras estão perdendo, hein? Bruno Barros e Tavinho ganhou Santos, valeu, valeu obrigado aí, galera isso ajuda muito aí Juninho no fundo Juninho salvou a bola hum, volta cara se se Lalazinho salva essa bola meu amigo Manaus FTV é isso aí, Fabiano valeu valeu pela moral aí Manaus FTV alô galera Lalazinho lá vem Juninho que deixadinha do Juninho já de gol campo grande chute, vôlei, recreio bola azul recreio placar 7-5 pra Juninho e Lalazinho Bruno Barros recepção Tavinho lá vem Bruninho defendeu Lalazinho Juninho levantou lá vem Lalazinho no fundo defendeu Bruno Barros levantou o Tavinho Bruno só passou a bola Lalazinho Juninho levantou de peito lá vem Lalazinho no Shark o Shark do Lalazinho ele foi brabo agora hein ele deixou a bola na diagonal de Shark é brincadeira Tavinho esperou a paulada e ele só deixou cair Maradona boa papai minha madrugada tá um pouco melhor show de transmissão valeu Mara valeu meu irmão ei meu irmão saudade de você meu parceiro quando você vem pra Manaus meu irmão Manaus tá aí um lugar que eu não conheço ainda valeu mas morro de vontade de conhecer craque de futebol também viu conheço o Maradona desde quando ele era moleque jogando no campo do CSU é nóis Mara valeu papai abraço tamo junto Juninho Lalazinho levantou lá vem Juninho bateu pancada do Juninho pra baixo e eu já falei isso em outro outro vídeo outro react que eu fiz do jogo contra esse Juninho de Manaus ele é bem demais hein tem que ver ele mais nas competições às vezes tem muito jogador bom aí no país que não tem oportunidade de ir pras grandes competições acho que o crescimento do futebol isso tende a mudar nossa defendeu lá vem o Bruno cravada só que bola que bola agradecer nossos parceiros nosso excelente sinal de internet graças a ela NBN Telecom excelente sinal de internet 100% aqui Mr. Jack Bet agradecer nosso grande nossa grande parceria com o governo do estado do Amazonas nosso parceiro de SICA TV A Crítica em geral sempre presente no futebol opa pegou a bola Juninho levantou passou a bola Tavinho pegou ainda cara Juninho levantou Lá vem Lá Lázinho no fundo pegou é sacana hein o jogo tá 10 9 pra Lá Lázinho e Juninho de Manaus Tavinho ué vai vai que jeito Tavinho levantou Tavinho lá vem o Bruninho só fez deixar é o Paraguaio é o Paraguaio não esse não não é assim ele fala toda hora isso aí né e você não esqueça de deixar seu like hein 1, 2, 3 deixa o like agora eu não esquecer de se inscrever no canal todo dia 2 vídeos por dia fora a infinidade de rios shorts né na verdade 11, 10 11, 10 viraram o jogo viraram o jogo juninho levantou lá bem Lá Lázinho nossa que bola foi essa do Lá Lázinho meu irmão o que que ele fez aqui de ombro de ombro olha o Humberto meu parceiro também jogou futebol comigo Humberto manda um abraço pro seu amigo em Taituba ai essa bola é demais que defesa abaixo olha o homem ai achou o Petrol olha o Tavinho janeiro está ali por ai meu irmão é nós hein Mara estamos aqui vem aqui com a gente bater um futebol de leve tem que ser 3 contra você juninho Lázinho deixadinha defendeu o Tavinho juninho defendeu lá viu juninho passou a bola Bruno Barros Tavinho Bruno que isso Bruno Barros não precisa de muita coisa não 13 11 pra Bruno e Tavinho mudou total a direção da bola Rafa Longo cadê o Rafa Longo Daniel Velasco cara eu vi ele na foto do anúncio só que ele acabou não vindo ele realmente ele estava na foto lá do jogo contra mas ele não veio ele está aqui pra voltar pro jogo o narrador quase não se machucou galera daqui a pouco a gente volta valeu mano João é nó que 13 é 11 né mas tem muito dando aqui o idoso desse aqui mano onde pra 13 e 11 se aproxima bola quando eu sou desafiada hoje eu sou a Miss Jack cadê acabou ah não os caras estão no tempo ainda susto voltando agora vamos lá Lalazinho e Juninho de Manaus ele tem um comercial do nada Tavinho e Bruno Barros jogo tá 13 e 11 pra Bruno Barros e Tavinho Tavinho ele que é o número 1 do Brasil hoje Bruno Barros o showman sacou Tavinho Lalazinho Juninho levantou lá vem Lalazinho no fundo pegou os 2 de surpresa na contramão 12 e 13 é o placar do jogo mandar um abraço pra galera do meu time do nosso time Invictus é o time era pra ser só de Master né mas tem uns Master tem uns de 20 anos um abraço pra galera do Invictus hein Tavinho Bruno Barros bateu pra baixo Bruno Barros 14 e 12 essa dupla ficou forte também hein Tavinho e Bruno Barros ficou bem forte time que somente dos amigos meu parceiro Sandro Pimentel que tá com o projeto do Diourinhos um ótimo projeto do Diourinhos pegou a molecada pra jogar futebol pra ensinar futebol e tá de parabéns meu parceiro Sandro Pimentel valeu Diouro meu parceiro Diouro pancada do Lalazinho e não chegou nem perto de defender o Bruno Barros 13 e 14 e um ponto de vantagem é o placar jogo contra edição Manaus Amazonas no CTX9 de futebol saque do Lalazinho Bruno Tavinho Bruno showman no fundo de gracinha Lalazinho levantou Juninho lá vem Lalazinho que bola que bola tem bola que não dá essa era uma que não deu não dava mesmo 14 a 14 é o placar lembrando que é só um tiro de 18 pontos Bruno Tavinho Bruninho no Shark Attack só fez deixar só fez deixar e não foi foi os dois e não foi nenhum ao mesmo tempo foi que foi 15 e 14 Bruninho e Tavinho daqui a pouco próximo jogo no peito do Lalazinho lá vem Juninho levantou Lalazinho pingou Bruninho levantou Tavinho lá vem Bruninho foi não foi ali foi nada foi a bola inclusive ele nem encostou na bola 15 e 14 foi nada foi nada é isso não foi rede 16 e 14 o jogo saque do Tavinho Juninho levantou lá vem Lalazinho pancada do fundo ponto do Lalazinho o Lalazinho sabe explorar bem a quadra mudar o ataque estamos chegando no final de mais um jogo jogo contra eles são Manaus Amazonas aqui no CTX9 de futebol Juninho Manaus no saque Bruninho Lalazinho lá vem Bruno Barros no Shark Attack essa chaleira do Lalazinho não está entrando não 17 e 15 17 e 15 Bruno Barros e Tavinho para quem estava achando que o Bruno Barros ia estar invicto ele está invicto continua continua sacou Bruno Barros Lalazinho não pode errar lá vem Lalazinho pancada para baixo é ponto de Lalazinho 16 e 17 e pode ser o último ponto agora pode ser o último ponto agora eu sou sempre Juninho da Colônia Grace Mar Santos competição se estende até amanhã com certeza até amanhã Bruninho levantou o Tavinho lá vem ele showman 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 18 e 16 jogo foi osso foi osso muito bom é isso mas é isso rapaziada tiro curto jogo rápido jogão muito bem jogado jogo contra sempre proporcionando esse formato muito bom de mistura de miscigenação de duplas palavra difícil mas é isso espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixe seu like se inscreva no canal e tamo junto até a próxima tchau